Eu quero começar o dia com gratidão a Deus e crendo que Ele está no controle de tudo. Eu confio nos planos de Deus e na certeza que Ele tem reservado o melhor. Que não me falte força e fé para vencer mais um dia e eu entrego tudo nas mãos de Deus e que seja abençoado para todos nós. Amém.